Uai, sou! Tudo beleza? André aqui com mais um game pra nós conhecer e eu lhes trago Terminator Dark Fate Defiance, que é um jogo de estratégia em tempo real baseado no universo de O Exterminador do Futuro. E se esse vídeo gameplay despertou sua curiosidade, eu vou deixar um link da página do game no primeiro comentário desse vídeo. Que ajuda a nós! Inscreva-se no canal se você não for inscrito, dê seu like, seu comentário, compartilhe! Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Vem com nós até o final do vídeo e sem mais delongas, bora jogar! Ei, espera! Onde você vai? Você ouve isso? As máquinas estão chegando. O Ombro está tentando descanso eles, mas ainda há pessoas que estão caindo na ruínas. Nós temos que encontrar eles antes a batalha se aproxima. Nós? Nós ainda somos policiais, certo? Nós temos que ajudar essas pessoas. Deixar para o Ombro! Isso é guerra! Você quer ser um herói? Então vá em frente. Mas nós não somos treinados para isso. O resto você faz o que você quer. Eu estou de aqui. Ei, assalto! O que aconteceu com proteger e servir? Nós estamos com você, Stevens. O que nós fazemos? Nós vamos voltar lá. Vai ser raro, mas é o que nós precisamos fazer. Você está com a minha? É nóis? Infelizmente o jogo não tem em português no Brasil. PT-BR para nós não tem. Infelizmente. O que a gente tem que fazer? Seleciona uma galera aqui. Tem tempo que vim aqui. É isso aí. Vou dar um zoom aqui para a gente ver mais de perto. Podemos girar a câmera? Até aqui você tem que vir. Isso, você tem que vir até aí. Chegamos. Ah, vamos poder dirigir o carrinho aqui. Vamos lá. Estamos cortados. Essas coisas estão em todos os lugares. Assistência. Eu estou aqui. Diga-me onde você está e eu vou vir a você. Quem é isso? Identifique-se. Oficial Chris Stevens, Atlanta PD. Um copo? Isso é uma operação militar. Eu vou colocar você em comandante. A máquina está morta. Quando eles mataram todos os seus oficinos. Então, como eu disse, diga-nos onde você está e eu vou vir a você. Ele pediu para perguntar onde quer que a gente vai. Vamos clicar aqui no nosso carrinho. E vamos vir aqui. Acabou. Cadê os robôs? Vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Ah, chegamos no objetivo aqui. Ele vai sair com o carrinho aqui agora. Agora a gente tem que selecionar esse daqui. Esse pelotão aqui. E pronto, a gente tem que ir. Temos que vir aqui, ó. Tá o zoom aqui. Ó, tá no máximo já. Tá vendo os inimigos por enquanto. Tá vendo os inimigos por enquanto ela tem que saber onde nós estamos. Tá dando tiro aqui, ó. Abre o fogo. Aí, vambora. Honnitz. Estou indo lá agora. Isso aqui tem granadas de fumaça. Granada. Ali do lado mostra os... Os equipamentos deles, né? A gente tem que fazer aqui. Granada. Mina. Mina. Munição. Ficar nesse aqui. Tem que mandar ele subir. Mandar ele subir nos prédios aqui. Pode? Isso aí. Pegar isso daqui. Vamos subir no prédio aqui. Vamos subir em cima do prédio aqui. O que mais que a gente tem aqui? Mais nada. Esse carrinho pode ir lá também? Não, vamos deixar ele aqui, né? Senão eles vão... Ah, vai começar a guerra aqui. Eles tão vindo ali, mano. Eles tão vindo ali, mano. Olha lá. Você é ele? O copo no rádio. Diga-nos o que fazer. Bom de ter você aberto, soldier. Nós temos um bradley crew em essas ruínas perto. Eles estão sem o comando, esperando por ordem. Eu vou lhe. Você avançar na rua e mantê-se a sua posição ali. O que você está fazendo aqui? Se inscreva-se no canal, se você não for inscrito. Dê seu like, seu comentário. Compartilhe. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal do YouTube. Vai chegando aos três vídeos. Tente sua foto sem ajuda a nós. Peraí. Vamos pegar isso aqui? Já estão indo. A gente vai arrumar um tanque aqui agora. Agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver. Olha lá. Olha o tanque detonando, mano. Está vindo mais inimigo aqui, ó. Está vindo uns inimigos diferentes aqui agora. Esse lado aqui. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Nossa, esses aqui devem ser bem bravos, hein? Eu nunca disse isso. Essa guerra é sobre pessoas. As máquinas quer a gente todos mortos. Nós mantemos pessoas vivas. Nós mantemos a salvagem das máquinas. E isso é o que vamos ver com isso aqui. Nós não retratamos ainda. Nós não podemos ver com isso. Não podemos ver com isso. Não podemos ver com isso. Vamos ver com isso. Continua procurando sobre a superfície de avaliação. Você pode encontrar, Endy. Estrela para o ponto de evacueção. A companhia. Enem, incoming. Engenheiros têm criminosos de esmeralda. Nós podemos usá-los para colocar a cobre de esmeralda e se esconder o inimigo inimigo. Pediu para a gente vir nesse prédio aqui. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Calma aí, galera. Vamos chegar lá. Opa, deu uma travadinha aqui. Estrela para o inimigo. Estrela para o inimigo. Estrela para o ponto de evacueção. Está vindo inimigos aqui, ó. Adjetivo atualizado. Eita, nós. Está escondido tudo aqui, mano. Estão vindo aqui. Ah, aqui, ó. Estão tirando os... 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 Sobreviventes aqui, ó. Estão tirando os sobreviventes. São todos sobreviventes aqui. Estão correndo aqui, ó. Agora eles vão vir aqui nesse outro prédio para poder procurar por sobreviventes. Muita informação aqui, né? Nossa, está vindo mais um monte aqui. O que é isso, cara? Não está nosso... Explodiu o nosso... Nosso tanque de saudo ali sem eu mandar, velho. É necessário voltar. Voltar todo mundo aqui. Voltar todo mundo. Meu Deus do céu. Vamos, galera. O negócio nosso está atirando aqui, ó. Um tanque, mano. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, temos que sair agora. Temos que evacuar. Mandar todo mundo aqui recuar. Todo mundo voltando aqui recuando. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Dê seu like, seu comentário. Compartilhe! Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal do YouTube. Estamos quase chegando nos três vídeos que só falta 50. ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal do YouTube. Está todo mundo vindo aqui? Nossa senhora. O babu está gemendo aqui, mano. Estão pegando todo mundo aqui. Estão pegando todo mundo aqui. Faltando mais um pouco aqui, ó. Estão só esses? Estão atirando em quem aqui, mano? Estão vindo ali, querendo nosso sangue ali, nosso couro. Terminamos. É claro, cara. Perguntou se a gente fez isso. A gente tirou todo mundo de lá. Tiramos, claro. Já perdemos o presidente, os governos de staff. A toda a cria de comandos. Está tudo fora. Nós falamos. Nós ainda temos pessoas para proteger. Isso ainda importa. Certo. Eu gosto de você, son. Eu gosto de você, como você acha. O que é seu nome? Stevens, Atlanta, PD. A cop? Não mais. O que? O governo, o governo, é tudo tudo fora. Eu preciso de pessoas que me ajudam a construir algo novo, melhor, mais efetivo, para mudar isso. Você in, Stevens? E foi isso. Como eu me reuniou o que se tornou o Founders. Que foi 10 anos atrás, agora. O nosso inimigo, Legion, já continuou se tornando mais inteligente no meio tempo. Descubriam novos, novas, 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 novas para tentar e eliminar nós. Nós tivemos que continuarmos, também. Passamos de fase? Parece, né? Tela de loading. Pressione o grande Floresta Nacional, Colorado. Temos que trazer umas pessoas para a igreja. É a nossa missão com segurança. Vamos fazer uma patrulha aqui, é isso? A gente vai ter. Parece que os direitos. Legião forças. O tipo? Lágras escuridão. Pode ser um retorno. Ou um escraining force para uma unidade. Eles estão se aproximando, sir. Estão nos movendo. Não nos vemos ainda. Vamos ver se pronto se nós ficarmos aqui. Podemos ir para eles se precisar. Você pode chamar, sir. Orders são para evitar os atingirar os empregos. Esta aqui é a nossa equipe, a gente tem que ir, vamos ver o plano que a gente tem que ir Movimentar aqui, aqui, ah tá, tem que ir neste lugar aqui ó, vamos lá, acompanha a Liz aqui, vou colocar, vim aqui neste lugar aqui, e ajuda a nós, inscreva-se no canal se você não for inscrito, dê seu like, seu comentário, compartilhe, isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube, estamos quase chegando nos 3 vídeos que só falta 50, ajuda a nós. Eles colocam na transmissão por väldigt wrist, não se tornam as pessoas, não se tornam as pessoas, Parece que já arrumamos outra equipe ali. O que é que esses daqui estão vindo aqui? A gente só... Ah, aqui o sniper aqui. Vou colocar um sniper aqui nesse... Cadê? Deixa eu ver. Vou colocar ele aqui nesse lugar aqui. Não pode virar e girar a câmera? Tem mais snipers? Vou colocar esse carrinho aqui. Pegamos todo mundo? Pegou, né? Vou colocar ele aqui. Posicione... Ah, isso aqui. Posiciona-me eles e esse aqui a gente tem que posicionar... Os snipers, né? Posicionamos aqui nossa tropa, os snipers e o carrinho aqui. Ele chama... Humvee? Alguma coisa assim. Aí, aí. Se não é o nome, é o apelido. Os snipers estão em lugar. Todos em posição. Estou dizendo a posição. Aqui está falando que... Os combates aqui, né? Ensinando os combates. Nós vamos ter que esperar. O robôzinho é muito doido aí, mano. Olha aí. A gente pode colocar eles deitados. Vou colocar eles deitados aqui. Vamos pôr os snipers também, deitados. Destruímos já o caminhão. Vindo aí. Muito bom o jogo, hein? Tá legal, tá legal. Detonamos geral. Polícia deitado pra não correr perigo de levar tiro, né, mano? Vindo mais uma galera ali. Mais uma galera aí. Salvamos as pessoas. Vindo mais uma galera aí. Vindo mais uma galera. Ok, eu trago o doco para eles. Senhor! Estou consciente do problema, Sgt. Mason. Sgt. Laszlo, faça essas pessoas prontas para mover assim que o doco terminou. Se mais tempo que estamos aqui, mais provavelmente estamos de descobrir. Senhor! Urgent! O pessoal está precisando de comer, está com fome, e a gente tem que tirar eles daqui rápido. Essa é a Outpost 3 respondendo. Você diz, similiandos? Afirmativo. Os prisioneiros estão rescuados de um convite de legião. Nós temos injurados que precisam de tratamento médicos antes de nos moverem. Você sabe que você está com os fundadores, filho. Nós não fazemos civiliandos, nós fazemos a guerra para o inimigo. Eu sei isso, Doc. Mas essas pessoas precisam de nossa ajuda. Ok, estou no meu caminho. Você tem certeza de que eu estarei vivo. Você faz o seu trabalho com essas amarras. Nós fazemos nós para proteger você. Lieutenant, nós temos aquele médico que você chamou. Vamos fazer certeza de que você esteja aqui em uma peça. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Pode chegar nos 3 mil inscritos, só falta 50. Ajuda a nós. Temos que ir embora aqui. Temos que estar selecionando tudo. A gente tem que limpar a estrada aqui. Temos que ir pela estrada aqui. Limpar ela para ver se não tem inimigo. Para levar todos os reféns que a gente conseguiu aqui voltar com segurança. Temos que ir pela estrada aqui. Limpar ela para ver se não tem inimigo. Para levar todos os reféns que a gente conseguiu aqui voltar com segurança. Ainda todo mundo aí. Chegamos aqui no lugar com segurança. Só desse carrinho aqui, nem precisava dessa galera toda, não. Vou fazer o seguinte aqui, vou pegar essas duas galera aqui, vou mandar eles voltar aqui. Cadê o lugar? Nem sei onde que é mais. Aqui, vou mandar eles voltar aqui. Lieutenant, temos sinais que mostram uma grande construção da legião na área. Definitivamente vai ser um desses dias. Rodan, clear. Temos uma equipe anti-tank com um lançamento de ATGM que pode cuidar disso e por isso. Tem até granada aí, tem até RPG. Fala-me da equipa de apoio de apoio. Beleza, essa equipa vai ter que reanudar muito. Se você perder o time, você perder a capacidade de anti-armor. Temos que proteger esse carro aqui, ó. Depois eu vou pegar todo mundo, na hora que vim trazer a galera, eu vou trazer todo mundo. E aí, cadê a galera? Deixa eu ver se eu tenho que trazer eles pra cá. Ah, estão vindo aqui, ó. Estão vindo aqui, ó. Estão vindo aqui. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Estão vindo aqui. E aí? Estão vindo aqui. Estão vindo aqui. O que eu apresento é o nosso site? Está abençoado. O que eu apresento é o seu padrão. Eita, nós. É que tá feia a coisa, mano. Vou lecionar todo mundo aqui. Equipamos tudo. A gente tá indo no lugar errado aqui. Proteger esse carrinho aqui, ó. Seguir ele aqui. Ele tá vindo aqui, tá vendo, tá vendo. Proteger ele. Acho que vai buscar os civis ali com ele, né? Tá vindo. A gente tá muito doido aí, batendo em tudo, mano. Aí virou. O carrinho tava doidinho ali, cara. Ele ia pro um lado e ia pro outro. O que é isso? É aqui que ele tem que vir, ó. Pra buscar a galera. Pra buscar os reféns. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo Game. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal, se você não for inscrito. Dê seu like, seu comentário. Compartilhe. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Mostra! Deixa eu ver o que aconteceu com o seu convai. Nós estamos sentindo aqui muito vezes. Doc? Vou levar tempo para mover algumas dessas pessoas. Tchau.